Pessoal, aí é o trabalho que está sendo feito, o curso foi realizado com sucesso e está aí o material da Força de Emergência Brasileira doando para o Hospital Nossa Senhora dos Pobres. Esse é um registro que nós estamos realizando hoje, na data de segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. O nosso muito obrigado e agradecemos também a todas as pessoas que colaboraram por este trabalho de assistência social aqui na cidade de Berim.